Nossa segunda-feira com a lua minguante, né? Então a lua tá minguante e a lua minguante é esse momento onde a seiva da planta ela fica voltada principalmente para a parte do solo, para as raízes, tá? Então fortalecendo ali parte das raízes da planta. A lua vai estar na constelação de Leão, Leão trabalha parte dos frutos e sementes da planta, mas vai acontecer um evento aí que vai alterar aí essa força e não vamos ter força para frutos e sim para folha, tá? Então o que vai acontecer? Por volta de 9 horas da manhã, segunda-feira, vai acontecer um trígono entre Marte, que está em gêmeos e Netuno, que está em peixes. Então tanto gêmeos quanto peixes são duas constelações que trabalham a parte das folhas e caules da planta, tá? Então quando esse evento acontece, esse trígono que tem essa angulação de 120 graus entre os astros e tem então forças semelhantes, forças iguais, digamos assim, então está em folhas, são duas constelações de folhas vai sobrepor a força da lua então, que está em Leão. Então esse trígono ele tem força aí 8 horas antes e 5 horas depois que ele acontece, tá? Então vai acontecer por volta de 9 horas da manhã, mas vai ter força aí durante toda a manhã de segunda-feira até as 14 horas Aí o que vai acontecer? Por volta de 13 horas a lua já vai entrar na constelação de Virgem Virgem é uma constelação que trabalha parte das raízes da planta a partir de 14 horas Então virgem trabalha parte das raízes e tubérculos E aí olha que interessante, pessoal, a gente tem essas duas forças aí que estão juntas, né? Então tanto a lua minguante trabalhando a força para o solo, quanto então a constelação de Virgem trabalhando raiz Olha que máximo! Então a partir de 14 horas você pode então fazer plantios e colheitas de tubérculos Tudo que você queira, aquilo que cresça abaixo do solo Então mandioca, rabanete, batatas, batata doce E aí das 14 horas a parte da manhã de segunda-feira você pode fazer plantios, tá? Ótimo para hortaliças folhosas, por exemplo Tudo aquilo que você queira folha ou caules, troncos também Tanto madeira também é maravilhoso, tá? Então pela manhã até as 14 você foca em plantio de hortaliças, plantio de madeiras De capim De capim, de biomassa Então se você plantar, por exemplo, essa mandioca pela parte da manhã Pode ser que ela vai dar muito mais folha do que raiz Então é melhor esperar a partir das 14 horas para você ter maior produção aí de tubérculo Se é o seu foco, né? Exatamente, se é o seu foco E esse esse é apenas um recorte do semanastro que ocorre todos os domingos Ao vivo, no Domingo Especial da Agricultura DA Abundância às 8h